Livros e cadernos têm sido os fiéis companheiros desses alunos. E mesmo quando chegar a véspera do Enem, a Maria Clara vai estar focada. Eu vou tentar manter minha mente limpa, assim. Talvez fazer alguns exercícios ou revisar alguma coisa mais geral, né? Todo mundo busca uma fórmula perfeita para ter um bom aproveitamento no Enem. Mas não tem segredo não, viu gente? A dica é ter estudado e agora ter tranquilidade. A primeira prova será em 5 de novembro, domingo. 45 questões de ciências humanas, mais a redação. Os alunos sabem que a redação pesa bastante. Por isso a regra é não esquecer que um bom texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quanto maior essa nota da redação, melhor, né? Vai ajudar um pouquinho mais na média das outras frentes, das outras matérias. Um dos assuntos mais comentados nas aulas é sobre o tema da redação. Será que pode estar ligado a guerra entre Israel e o Hamas? Historicamente o Enem não traz temas internacionais, né? Há um perfil de temas, né? O Enem trabalha com problemáticas sociais brasileiras. Então, muitas vezes, inclusive são problemáticas que não estão tão evidentes, mas que é importante que o Enem traga à tona exatamente para que se tornem mais discutidas. Então, quais os possíveis temas? Uma insegurança alimentar poderia ser uma, né? O Brasil voltou ao mapa da fome, infelizmente. Então, é uma questão a ser discutida. Desperdício de alimentos relacionado a isso poderia ser algo, né? A inteligência artificial, por exemplo, ou algo relacionado à tecnologia. Inteligência artificial foi tema de várias instituições esse ano já, né? Violência contra crianças. Estamos vivendo tantos e tantos casos, né? E que estão ganhando relevância esses casos de violência, de exploração, exploração sexual, violência nas escolas, enfim. Então, acho que poderia ser algo em torno disso. São problemas, estamos discutindo e mais do que tudo precisam ser discutidos, né? Então, vamos lá.